Bom, então, galera, vimos mais uma questão aí, né, sobre o tipo de ataque. Agora a gente vai conhecer um novo tipo de ataque, que é o spoofing, tá? O que seria o spoofing, galera? O spoofing nada mais é do que você mascarar. Então, o que eu preciso saber quando se perguntar no concurso público? Toda vez que você mascara, o que é mascarar? Você fornecer uma identidade como se fosse realmente verídica, mas ela não é. E aí o spoofing, eu preciso saber que tem dois tipos de ataque. Tem via e-mail e também tem via IP. Sabemos que IP na aula de redes é o quê? A identificação de um dispositivo na rede. E aí vamos entender como é que funciona o spoofing. O spoofing, ele vai fazer o seguinte, quando se trata do ataque tipo e-mail, vai se pegar, por exemplo, o cabeçalho do e-mail do professor João Kleber, né? Só que não é o João Kleber em si. Ele vai mascarar tudo certinho, vai mostrar como se fosse realmente o e-mail do professor João Kleber e vai enviar para você. E aí você vai imaginar o seguinte, ah, eu estou recebendo um e-mail sobre edital, sobre aula nova, enfim. Vai chegar na sua caixa de entrada e como você vai verificar informações do professor João Kleber, né? O que você vai fazer? Ingenialmente você vai clicar e aí você vai baixar o arquivo. Só que mal você sabe, né? Que você está baixando um arquivo que pode danificar, pode obstruir ou pode obter informações privilegiosas e sigilosas de você, né? Isso que seria o ataque do tipo spoofing utilizando e-mail, beleza? Aí como que seria o ataque, professor João Kleber, do spoofing utilizando IP? Imagine só. Bom, você está solicitando acesso a um determinado site, né? A um domínio na internet. E aí a gente sabe que quando a gente solicita acesso a um site, né? Nós digitamos a URL www.lacconcursos.com.br, por exemplo. Só que na internet a gente não consegue entender essas palavras, essas nomenclaturas. Nós conseguimos entender o quê? IP de servidores. Então a LAC Concursos está hospedado no servidor e consequentemente ela tem um IP, né? E aí a vítima em si que está aqui, ela tenta solicitar via internet tal IP que seria da LAC. Só que o atacante, o cracker em si, o que ele vai fazer? Ele vai mascarar. Ele vai passar a informação como se fosse a LAC Concursos, né? Vai passar para o usuário, né? O usuário vai acessar e imaginar que aquele site em si é da LAC Concursos, vai colocar informações privilegiadas. Por exemplo, ele pode mascarar o IP da LAC Concursos e falar o seguinte. Ah, devido a uma atualização de segurança, né? Nós precisamos ter acesso a suas informações pessoais, tais como IP... Perdão, tais como CPF, tais como login, né? Login e senha, enfim. Então você vai imaginar o seguinte. Você vai ver o portfólio da LAC Concursos e vai falar, puxa vida, entrei no site. Só que mal você sabe que isso é um ataque de spoofing. O que ele está fazendo? Ele está mascarando a identidade. Você pensa que é um determinado servidor, só que ele não é. Beleza? Então, vimos que o ataque de spoofing tem como técnica o mascaramento. Fornecer um e-mail falso e fornecer um IP falso. De modo que o usuário não perceba. Beleza? Então fiquem atentos. Uma vez que você entrou no site, o site é igualzinho ao original, esse é um tipo de ataque spoofing. E aí a gente também pode ter via e-mail, né? Se você recebeu um e-mail de uma pessoa e depois que você visualizou que não era aquele e-mail daquela determinada pessoa, você sofreu um ataque de spoofing. Por quê? Ele mascara a identidade. Beleza? Ah, professor, como que eu consigo isso? Normalmente através de recebendo de e-mails, né? Você recebe e-mails duvidosos, né? E aí você abre o anexo. Consequentemente, você pode instalar um programa, né? E esse programa pode fazer com que você passe os contatos para essa outra pessoa. Isso, por exemplo, via e-mail, né? E essa pessoa pense, né? Pense que você esteja acessando o e-mail, mas ele não é, né? Então fiquem atentos, gente. Dica de segurança, não só para concursos públicos, mas para a sua vida pessoal e profissional. Se você viu o e-mail, né? Primeiramente, você vai na sua caixa de entrada. Ah, o que é caixa de entrada? Lembrando a aula de correio eletrônico. Você passa o e-mail sobre o título. Quando você passar o e-mail sobre o título, vai aparecer para você certinho quem te enviou a mensagem e o título da mensagem, né? Então fiquem atentos com esses pequenos detalhes porque fazem toda a diferença. Não vai clicando, por exemplo, a John Kleber título aqui. Então é do professor John Kleber. Vai lá e clica. Não, gente. Veja quem está te enviando o e-mail, beleza? Porque assim você pode prevenir, por exemplo, um tipo de ataque spoofing. Por quê? O cara vai mascarar o título, vai mascarar, por exemplo, o nome do contato. Você vai imaginar que é o professor John Kleber, mas não é. Veja quem é o e-mail do autor da mensagem. Perfeito? E assim é a mesma coisa aqui. Por exemplo, você não entrou no site e está com dúvida, tenta abrir uma outra página e faça a conferência. É que nem quando você recebe uma propaganda o seguinte. Promoção, vamos supor, da Americanas, que é assim que aconteceu também, né? Só que não era americanas.com.br. Era um site chamado descontoamericana.com.br. E era idêntico, gente, idêntico mesmo. Tinha todas as informações. E aí a pessoa entrou nessa página americanasdesconto.com.br e forneceu dados tais como cartão de crédito, o código CVV, que é o código de segurança. E aí o que acontece? Uma vez que essa pessoa tem acesso a esse código de segurança, ele pode fazer o que ele bem entender. Então fiquem atentos, que o ataque de spoofing está muito utilizado atualmente. E aí como que eu faço isso, professor João Kleber? Não acredite de frente, né? Assim, primeiramente, né? No e-mail que você recebe com muita tentação. Por exemplo, uma TV de 50 polegadas está custando agora 500 reais. Poxa vida! Nunca, né? E outra, procurem fora do seu e-mail. Não fique, por exemplo, receber um link. Não vai clicar naquele link diretamente. Verifique no site aonde ele está ofertando se realmente faz procedência ou não. Beleza? Então fiquem atentos aí, que o ataque de spoofing é o mascaramento. É você pensar que você está acessando algo verdadeiro, mas não é. E como que se cobra isso em questão de concurso público, professor João Kleber? Vamos verificar agora, tá? A Funcab foi a banca realizadora no ano de 2015, né? Para o cargo de advogado, eles cobram o seguinte. Uma rede de computadores foi atacada com um vírus que cria endereços de redes falsos e permite que o usuário interno cause dano à rede sem ser descoberto com facilidade. Esse tipo de ameaça é denominado. Então aqui, ó, na primeira oração você consegue entender a resposta. Ah, professor, como assim que a primeira oração eu consigo? Uma rede de computadores foi atacada com um vírus que cria endereços de redes falsos, tá? Cria endereços de rede é a mesma coisa que IP, tá? Então fiquem atentos aí. Ele poderia muito bem ter colocado o seguinte, por IP falsos. Também estaria correto. Mas quem cria endereços de redes falsos é um tipo de ataque chamado spoofing, que faz também o mascaramento. Então essa aqui você, muito bem, pode responder tranquilamente, porque quem faz o ataque via mascaramento de endereço de rede, também chamado de comumente de IP, é o spoofing. Lembrando que também não é só via endereço de IP, né? Poderia ser via e-mails falsos. Também é um tipo de ataque. Beleza? Então resposta correta é a resposta E. Tá? Então só na primeira oração você consegue responder a questão. Tranquilo, gente? Então vamos para o próximo, tá? O próximo tipo de ataque, né? Para quem gosta de Thundercats aí, sniffs. Então, o sniffer é o programa. Sniffing, que seria a ação de executar o programa. Então eles podem cobrar em concursos públicos as duas nomenclaturas. Eu posso cobrar o programa ou eu posso cobrar a ação, a execução do programa em si. Mas o que eu preciso saber, professor João Kleber, para sair bem no concurso público, tá? Uma vez que o spoofing, né? Que aí muitas pessoas falam, professor, são muitos termos parecidos. Eu sei que realmente são muitos termos parecidos. Mas eu preciso focar no qual é a diferença. A diferença social é o seguinte. Spoofing, mascara. O sniffer, monitora. Beleza? Então o spoofing vai mascarar. Vai fornecer uma identidade que não é. O usuário pensa que aquela pessoa é verdadeira, mas ela não é. Já o sniffer, o que ele faz? Ele invade a tua rede e começa a monitorar dados relevantes. Como assim, professor João Kleber? É o seguinte. O sniffer, tanto é que algumas vezes é utilizado para o bem. Por exemplo, você quer fazer o monitoramento da sua rede. Você quer interceptar, por exemplo, algum determinado pacote. Você pode utilizar isso também para o modo do bem. Só que sabemos que nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que é o ser humano. E ele utiliza para quê? Para o mal. Então o que o sniffer vai fazer? O sniffer você vai configurar, por exemplo, palavras-chave. E nessas palavras-chave você vai colocar, por exemplo, se você é uma pessoa do mal, você vai colocar cartão de crédito, código de usuário, senha. Então todos os pacotes de dados que passar na rede e conter essas informações, ele vai pegar essa informação e ele vai mandar para o atacante. Então o que acontece? O atacante tem acesso a tudo o que se passa na rede. Tudo o que está passando nesse computador, nesse computador, nesse computador. Uma vez que apareceu a informação de login, senha, cartão de crédito, enfim. O que ele achar relevante para ele, ele pega essa informação e manda para quem? Para o atacante, que nós sabemos que é o cracker. Não é o hacker, pelo amor de Deus. Hacker é do bem e o cracker é do mal. Então isso seria um tipo de ataque sniffer, né? Ou, utilizando o programa sniffer, ele vai fazer o que? Ele vai monitorar a sua rede, a procura de informações relevantes para o atacante. Encontrou aquela informação, manda para ele. Beleza? Então esse que é o tipo de ataque. Lembrando, foquem na diferença. Sniffer, monitoramento. Spoofing, mascaramento. Beleza? Então vamos ver como é que eles cobram isso em questão de concurso público, galera. Essa questão foi da Telebras, né? A bancalizadora foi ao CESP no ano de 2015 para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte. No que se refere à segurança da informação, julguem o item seguinte. Sniffers são programas, verdadeiro, aparentemente inofensivos, cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. Gente, não vou ver mais nada, tá? Professor, porque assim, larga de ser ignorante, gente. Gente, essa questão já está automaticamente errada. Por que, professor, que essa questão está automaticamente errada? Lembra que eu falei para vocês a diferença? Sniffers, Sniffers. O foco dele é monitoramento. Ele não trabalha com a técnica de mascaramento. Ah, então quem que trabalha com a técnica de mascaramento? Spoofing. Então, não me interessa o restante. Essa questão já está errada. Beleza? Então, vimos aí, ó. Se a gente entende os conceitos do ataque, fica tudo mais fácil de se entender. Foquem na palavra-chave, gente. Qual que é a palavra-chave? Sniffers? Monitoramento. Spoofing. Mas vamos continuar vendo, né? Só para a gente ver a título de necessidade, né? A técnica em questão permite, por exemplo, que um Sniffers seja anexado a um jogo que, por sua vez, ao ser instalado em um computador, coletará informações bancárias do usuário. Até que, então, estaria correta. Até que, então, estaria correta essa segunda oração. Por quê? Se eu vou buscar informação de um banco, certo? Eu estou monitorando. Só que ele falou que usa a técnica de mascaramento e aí já é falso. Por quê? Quem faz técnica de mascaramento é o Spoofing. Vocês viram como é que a CESP é? Ela coloca uma oração incorreta e uma oração correta. Aqui está correto, por quê? Eu estou monitorando as informações bancárias do usuário. Só que eu não utilizo a técnica de mascaramento. Eu utilizo a técnica de monitoramento. Então, essa resposta está o quê? Errada. Beleza? Tranquilo? Vamos responder mais uma questão para aumentar o nosso conhecimento. Dessa vez, foi a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, né? Do ano de 2015, né? A FGV foi a banca realizadora para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte. Uma das formas de ataques à segurança dos dados é o monitoramento. Palavra-chave, monitoramento de pacotes que passam na rede, procurando por senhas em texto claro, por exemplo. O nome dessa forma é... Gente, palavra-chave. Falou monitoramento e falou que é ataque, eu já sei que é o ataque de sniffers, né? Uma vez que é monitoramento e é um ataque, é sniffers. Então, não é phishing, que é pescar, não é scamming também, que pode ser pescar também, não é spoofing, que é mascaramento, não é poisoning, que eu nunca vi falar sobre isso, né? E é o sniffing. Ah, professor, pode se chamar de sniffers? Pode também, porque sniffers é o programa e sniffing é a ação. Então, está aqui a resposta correta. Viram como que fica mais fácil a gente decorar as palavras-chave, né? Eu sei que em informática muitas pessoas têm dificuldade, acham que é uma matéria difícil, mas é uma matéria que você vai utilizar para o resto da sua vida, tá? Por quê? Hoje praticamente tudo no mundo é digital, então você precisa entender esses conceitos, gente. Foque em palavras pequenas, né? Falou em sniffers, falou em monitoramento. Falou em spoofing, falou em mascaramento. Beleza? E agora, gente, já que nós falamos sobre ataques, nós vamos conhecer quais são os programas, como que a pessoa faz, por exemplo, para monitorar, como que a pessoa faz para mascarar. E isso a gente vai entender que é através de malware, tá? Então, vamos entender o que seria malware, gente. Falou a palavra malware, você entende que é um software, mas é um software qualquer? Não, professor, é um software malicioso. Então, falou em malware, tá? Falou em malware, a gente sabe que é um software, só que o software no mal, beleza? E aí a gente vai entender algumas coisas interessantes, tá? Muitas pessoas imaginam, muitas pessoas imaginam que no mundo virtual só existe um tipo de software malware, que é o vírus. E isso está corretamente, na verdade, não é corretamente, está equivocadamente, né? Por quê? Por que que está equivocadamente? Porque não existe só vírus, né? Existem pragas digitais, existem worms, existem vermes, existem um monte de outras coisas, tá? Assim como também no mundo biológico. Existem vírus, bactérias, vermes, enfim. Existem várias pragas digitais. Então, a gente vai entender conceito por conceito a partir de agora. Primeiro, o que que eu preciso entender, né? Quando o senhor fala sobre vírus. Gente, vírus é um software malicioso, né? Que foi escrito para obter, né? Instruções ou informações, né? Ou para destruir um hardware, ou possa interferir no funcionamento do seu computador, ou possa utilizar para monitoramento, enfim. Tudo que venha prejudicar o usuário, né? De qualquer forma, é uma ação de um vírus. Lembrando, tá? Lembra que eu falei na aula de princípios, né? Lá no princípio de SIDA, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Antigamente, o foco dos vírus era destruir ou fazer com que o seu computador não funcione. Hoje, o foco dos crackers não é isso. O foco dos crackers é obter informações privilegiadas. Então, o que a gente tem que focar? Focar na informação. Desapeguem no valor do hardware. Se apeguem no valor da informação. Uma vez que a informação é um valor intangível. O que seria intangível? Eu não consigo mensurar. Imagine só, né? Que um vírus consegue coletar o segredo, né? A composição do refrigerante Coca-Cola. Imagine se cai na concorrência. Quanto que não vale? É um valor imensurável. Então, se apeguem nesse detalhe. Falou em malware, um software malicioso. E aí, o vírus serve para quê? Para obstruir, para alterar, para obter, né? Para atrapalhar o funcionamento de um sistema ou de um computador em si. E aí, nós precisamos saber, gente, três coisas, né? Primeiro. Um vírus, né? Normalmente, o usuário não sabe que aquele vírus está no seu computador. Então, ele trabalha sem a permissão dele. Só que, eles são auto-executáveis. O que que são auto-executáveis? Um vírus, ele, por exemplo... Ah, vou entrar no computador, professor João Kleber. Não, gente. Para que o vírus consiga entrar no meu computador, eu tenho que dar permissão para ele. Só que o usuário não sabe que aquele vírus... Então, normalmente, ele vem camuflado. Então, por exemplo, ele vem como? Ah, você recebe um e-mail, né? De um joguinho novo. Ah, você recebe um e-mail de uma promoção nova. Clique no link anexo. Então, normalmente, ele vem camuflado. Ele vem como presente. Só que, no final, é uma bomba relógio. Beleza? Só que, você é que dá o sim para ele. Ele não consegue ter vida própria. Então, ele não entra no seu computador diretamente. E também não é só por e-mail, tá? Você também pode pegar via pendrive, via HD externo. Então, existem várias formas de você disseminar um vírus em si, na rede. Perfeito? Então, eles são auto-executáveis. Segunda característica muito importante. Ele precisa de um hospedeiro. O vírus, gente, ele é uma parasita. Como assim uma parasita? Imagine só. Você recebeu um e-mail, né? E nesse e-mail veio um link de um joguinho. Certo? Dentro desse joguinho, você pensa que está jogando. Na verdade, ele vai ter as funções de jogo. Mas, dentro dele, tem um vírus atribuído. Certo? E aí, você identificou, passou um antivírus, né? E você identificou que aquele arquivo de joguinho tem um vírus lá dentro. Você foi lá e passou o antivírus e excluiu aquele arquivo. Uma vez que você excluiu aquele arquivo de jogo, o vírus também some. Por que ele some? Porque ele precisa de um hospedeiro. Então, ele é um parasita. Ele precisa de uma outra figura para continuar vivendo no seu computador. Continuar existindo no seu computador. Uma vez que você encontrou o arquivo na qual ele é atribuído e você excluiu, automaticamente o vírus sai. Beleza? Ah, mas então ele consegue viver através de um outro arquivo, um outro arquivo de configuração, um outro sistema em si? É isso mesmo. Ele precisa de um hospedeiro. Beleza? Outra coisa. Ele propaga infectando. O que seria propaga infectando? Ele pegou um vírus, por exemplo, na sua máquina. Certo? E a sua máquina está ligada a uma rede. Então, ele vai passar para todos os outros computadores da rede. Certo? Ah, mas, por exemplo, eu vi que no escritório, né? No qual eu trabalho, tem 10 máquinas, né? E aí, esse computador 1 passou para os restantes das máquinas. Se eu excluir esse vírus, esse computador 1, eu, consequentemente, vou excluir todos os arquivos. Por que? Eu preciso do hospedeiro. Beleza? Mas, uma vez que eu não excluir o hospedeiro, ele vai se propagando. Vai se propagando, vai se propagando, vai se propagando. Até alcançar todas as máquinas ou todos os dispositivos que estejam em uma rede em si, por exemplo. Beleza? Então, três coisas que eu preciso saber, né? Sobre vírus. Primeiro, eles são auto-executados. Ah, o que seria isso, professor João Kleber? Eu preciso dar o SIM para ele entrar na minha máquina. Ele não consegue entrar de forma instantânea. Então, se eu não clicar em links maliciosos, se eu não baixar aplicativos maliciosos, né? Se eu não ficar pegando pendrive de todo mundo, qual que é a probabilidade de pegar um vírus? Mínima, né? E aí, precisa de um hospedeiro. Um vírus, ele não tem vida própria. Então, ele precisa de um arquivo, ele precisa de um sistema para funcionar. Uma vez que ele entrou na sua máquina e você identificou que aquele arquivo de joguinho é o vírus, você excluiu aquele arquivo, automaticamente o seu vírus some da máquina. Beleza? Outra coisa, ele propaga infectando. O que que é isso? Se ele entrou no computador em uma rede, nessa rede tem 10 computadores, ele vai infectar todas as outras máquinas que estão interligadas a esse computador. Uma vez que você excluiu esse arquivo desse computador, automaticamente os outros vírus param de existir, porque ele precisa do hospedeiro. Beleza? E aí, agora a gente vai entender o seguinte. As bancas hoje, não adianta você entender o conceito de que é vírus, não adianta você entender as características do seu vírus, você precisa saber o que é vírus, quais características e quais são os tipos de vírus. Gente, existe uma gama muito grande de vírus. Então, eu não vou falar todos os vírus que existem, mas eu vou falar os principais, os que são mais cobrados, nem concursos públicos atualmente. E aí a gente tem três tipos de vírus que são muitos cobrados, que são os vírus de boot, os vírus de macro e os vírus de e-mail. Primeiro, o que é vírus de boot? Gente, boot significa inicialização. Então, quando você pega um vírus desse porte, o que acontece? O seu computador começa a ficar lento para inicializar, ou muitas vezes vai aparecer que o arquivo de inicialização do sistema profissional está corrompido, porque ele vai ocultar, ou ele vai camuflar, ou ele vai excluir, ou vai alterar o caminho desse arquivo, de modo que o seu computador, na hora que ligar, ele não vai conseguir enxergar os arquivos de inicialização. Então, tudo que for referente à inicialização é chamado de vírus de boot. Só decorar que a palavra boot significa iniciar, startar, então por isso que o foco é inicialização. Isso aqui cobre muito em concurso público, tá? Vírus de macro. Vírus de macro é um tipo de vírus que ataca arquivos do pacote Office. Ah, o que seria o pacote Office? O pacote Office é o Word, é o Excel, é o PowerPoint. São editores de planilhas eletrônicas, editores de texto, editores de apresentação de slides. E outra coisa importante, não é só o Office, né, da Microsoft, tá? Também existe do BR, também existe do Libre. Então, tudo que for referente à Office, né, ele vai atacar. Tudo que for referente a arquivos de texto, arquivos de planilhas eletrônicas, ele vai atacar. Vai atacar como, professor João Kleber? Vai dificultar você abrir, vai sumir o arquivo. Então, tudo esse tipo de vírus é chamado de vírus de macro. E aí, independente se for Microsoft, BR Office ou LibreOffice. BR Office já não está utilizado. Hoje, normalmente, é só LibreOffice. Mas, se cair em algum concurso público, fiquem cientes. Beleza? Vírus de e-mail. O vírus de e-mail, ele ataca o seguinte, gera aquelas correntes chatas, né? Quem nunca já pegou aqueles e-mails, passa pra não sei o que lá, passa pra 20, 30 pessoas, sem que o usuário mal saiba aquela informação. Normalmente, o vírus de e-mail, né? Ele é utilizado, né? Ou associado com uma outra praga digital. Pra quê? Pra de modo disseminar. Por exemplo, muitas pessoas verem, fiquem quando aquele vírus de e-mail, que não tem nada a ver com o conteúdo que ele gosta, procura, ele vai lá e exclui. Mas tem muitos usuários ainda inocentes na rede. Vai lá e clica no e-mail. E aí, clica no link, que automaticamente ele pode estar baixando mais um tipo de vírus, ou pode, por exemplo, estar monitorando a rede, enfim. Vírus de e-mail serve pra propagar alguma coisa de ruim. É como se fosse um spam. E aí, uma vez que essa pessoa pegou esse vírus, todos os outros contatos dele também vão receber esse e-mail. Então, vira aquela corrente, né? Chata pra caramba. Então, uma vez que falou vírus de e-mail, ele vai atacar todos os seus contatos. Vai mandar informações, vai mandar e-mail. E aí, se essa pessoa pegar também esse tipo de vírus, vai passar por todos os outros contatos. E vira aquele ciclo. Beleza? Então, vamos entender como que se cobra isso em questão de concurso público. Né, galera? Bom, dessa vez foi o IBFC, a banca 2015, para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte. Conforme a cert.br, né? Já volto a salientar uma coisa importante antes de responder essa questão. Para o concurseiro, quando se trata na área de segurança da informação, principalmente vocês aí que estão fazendo preparatório para tribunais, para Ministério Público, para carreiras policiais, você tem que entrar nesse site, o cert.br. O que é o cert.br? É uma cartilha de segurança da informação. Então, a organização, né? Os órgãos voltados para a parte de tecnologia, o NIC, entre outros, eles criaram uma cartilha de segurança, né? Que permite que você entenda o que você tem que se prevenir, se você chegar a pegar esse arquivo, o que você tem que fazer, qual que é a forma de prevenção. Então, assim, é um passo a passo de todas as instruções sobre a segurança da informação. E tudo isso você encontra nesse site aqui, cert.br. Beleza? Então, se você vai fazer, por exemplo, concurso para a área de tribunais, concurso para a área de carreiras policiais, Ministério Público, Defensoria também, você tem que dar uma olhada nesse site, cert.br. Beleza? E aí ele cobra o seguinte, conforme a cert.br, sua cartilha de segurança para a internet, define esse vírus como tipo de vírus de script, tá? Ah, o que é script, professor? Nunca ouvi falar sobre essa palavra. Script seria um comando, né? Que permite fazer algo, né? Que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizados nessa linguagem, como, por exemplo, os que compõem o Microsoft Office. Aqui eu já sei qual vírus que é, né? Porque ele ataca Excel, ele ataca Word, ele ataca PowerPoint, poderia muito bem também estar escrito o pacote Live Office, né? Então, que tipo de vírus que ataca aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas, né? E apresentação de lights. Eu sei que é o tipo de vírus de macro. Então, não é vírus de spam, pode-se eliminar. Não é vírus de rede, não é vírus de boot, boot é inicialização, então ele vai verificar a inicialização do sistema operacional, então você pode eliminar. Vírus de RAM, nada a ver. E vírus de macro. Tá aqui a nossa resposta correta. Beleza? Então, mas como é que eu consegui identificar que é o vírus de macro? Lembre-se, pacote Office, independente se for a Microsoft Office ou se for o BR Office ou o Live Office, sempre vai ser vírus de macro. Beleza? Tranquilo, então. Mais uma questão que a gente conseguiu responder. Beleza? Então, vamos para mais uma questão, né? Dessa vez, o órgão foi o BRD, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Sul, né? A bancalizadora foi a Fundatec do ano 2015 para o cargo de analista, né? E eles cobram o seguinte. Existem malwares projetados, né? Vírus. Especificamente para documentos do Word, editores de texto, Excel, planilhas eletrônicas e PowerPoint, né? Apresentação de lives, entre outros. Que tipo de malware é esse? Então, a gente sabe que ele está perguntando qual é o malware voltado, focado para editores de texto, planilhas eletrônicas, né? Voltado para o pacote Office. A gente sabe que é vírus de macro? RedBoot? Não. HotKid? Não. Trojan? Não. Vírus de macro? Sim. Aqui a resposta é correta. Beleza? E aí, resposta correta, letra D. E a gente vai para o próximo tipo de praga digital. Esse aqui é muito comum, tá? De se cair. E aí, vamos lá.